Me parece completamente impensado, fora do eixo, que se faça um pronunciamento como esse e não se cite o ataque do Hamas. Eu sei, não, mas agora eu estou pedindo a paz na Palestina. Tá bom, mas faz um mês e nove dias que mil e duzentos judeus foram assassinados, pais, crianças, idosos, da forma mais perversa, mais vil. Então, ou bem se trata da coisa toda, ou bem se cala.